Fala, galera! Aqui é o Amity, e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolte Battle Simulator. E hoje, finalmente, com o lançamento oficial do jogo, e junto com o lançamento, veio várias novas atualizações maneironas, começando com o Megalodonte Mutante, cara! Olha isso, velho! Olha esse tubarão gigantesco pré-histórico! Tem cara de ser muito forte, então pra começar, nós vamos testar ele, cara! Ó, ele custa 220, e a Lula Colossal 160, e o Moçassauro também 160. Bora começar contra o Megalodon contra o Moçassauro? Os dois no tamanho original, quem será que ganha? Eu acho que é o Megalodon! Foi lá! Olha isso, mano! Que isso, cara? E sai um monte de espinho dele, mano? Olha dentro da boca dele! Deixa eu tentar olhar! Que isso, cara? Olha as mordidas que ele dá! Olha dentro da boca dele! Mano do céu! Ele tem um monte de dente, ó! Olha lá! Não é à toa que o nome dele é Megalodon Mutante, cara! Olha isso! Olha a língua dele cheia de espinho, cara! Que diferente, mano! Calma, ó! Tá demorando muito pra eliminar o amigão aqui, hein! Eliminado, finalmente! Deixa eu ver se eu consigo olhar a boca dele! Não fecha a boca, amigão! Ih, fechou a boca! Olha isso, cara! Olha dentro da boca dele, velho! Olha a língua dele! Caraca, que massa, mano! Beleza! Nós vimos que o amigão conseguiu vencer facilmente do Moçassauro! Será que ele ganha facilmente de... Uma Lula... Ah, não! Vamos colocar na equipe 2, né? Uma Lula e um grande tubarão branco? Será que eu coloco 2? Não! E uma Orca, eu acho que vai ser demais! E uma Piranha? 2, 3 Piranhas! Então, um Megalodonte contra uma Lula colossal! Um grande tubarão branco, que já é, mano, um dos maiores animais terrestres de hoje em dia! E uma Super Piranha! Foi lá! Mano! Olha isso! Nisso, as Piranhas já foram pro Beleléu, cara! Mano, olha... Olha a mordida dele, cara! Demais essa nova unidade! Mano, esse jogo aí em 2 anos, cara, já fez muita coisa maneirona! Vamos lá, vamos ver! Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal! Porque, mano... Hoje eu tô mostrando o Megalodonte! Nos próximos vídeos, eu vou mostrar as outras unidades, hein? Ô, louco, mano! Eu não acredito nisso! Olha a boca dele, mano! Eu não acredito que você morreu, cara! Você nem é tão forte assim? Como assim? Quem que ele eliminou? Ô, louco! A Lula tá viva ainda? Vai ser ele contra a Lula, então! Foi lá! Eu achei que ele ia eliminar todo mundo! No final, ele morreu! Mas, com certeza, da Lula ele vai ganhar, né? Cara, ele é muito insano! Ele gruda no inimigo e não solta mais, cara! Ele fica dando mordida até eliminar! Se bem que a Lula tá... A Lula tá boa, hein? Ó, beleza! A amigão venceu! A Lulona... Foi eliminada! E o amigão, os Reis dos Mares! Beleza! Falou, Lula! Olha o tamanho da orca perto dele, cara! A orca não é nada! Olha lá, ó! É quanto tempo que ele demora pra eliminar uma orca, cara! Olha isso, cara! Olha as mordidonas, mano! E vai destruir todas as plantas do fundo do mar! Mas, pelo que eu tô entendendo, a mordida dele não é tão forte assim! Ele é bom, mas ele não tem um dano muito grande! Ele demora pra eliminar os inimigos! Ó, mas eliminou! Mas ele demora! Ele demora pra eliminar os inimigos! Será que ele ganha de um T-Rex, cara? Um T-Rex lutando no fundo do mar! Foi lá! Nossa, mano! A boca dele é muito maior, cara! A boca... A boca dele é maior que o T-Rex, mano! Ó, os dois dinossauros... Porque esse Megalodonte é um dinossauro! Eles estão do tamanho normal! Então o Megalodonte é maior que o dinossauro, cara! Mano, olha isso! Que imagem é essa, cara? Ele é maior que o dinossauro, cara! Não dá pra acreditar! E eliminou o dinossauro facilmente, mano! Ó, vou colocar de novo só pra vocês verem! Câmera lenta, ele mordendo o dinossauro! Olha isso! Caraca, mano! Olha isso, cara! Olha isso! Ô, Logo, mas como que ele eliminou tão fácil o dinossauro e os outros não? Estranho! Tá, ele tem 220 de vida! Quanto que... O dragão é muito, né, galera? O dragão tem... E não dá nem pra ver, tem 400, é muito! Mas a Hydra é um oponente difícil pra ele, cara! Não acredito que ele é maior que a Hydra, mano! Caraca, velho! Aí você vê como que o nosso tubarão é gigante! Então antes de continuar o vídeo, comente a nossa palavra secreta! Pra quem é novo e inscrito no canal... Mano, eu sempre falo uma palavra secreta no meio do vídeo! No vídeo de hoje, a palavra secreta vai ser... Tubarão Mutante! Tubarão Mutante! Porque, mano, é um tubarão mutante, né? O Megalodon, que é um tubarão antigo, mas mutante! Então comente aqui em vários comentários! Tubarão Mutante! Foi lá, hein! Luta de gigantes, cara! Essa luta é de gigantes, ó! Eu tô achando que a Hydra vai ganhar! Só tô achando, vamos ver! Eu só tô achando isso! Caraca, mano! A Hydra é muito forte, cara! Mas o Megalodon tá gordão, tá jogando tudo o peso em cima da Hydra! Olha lá, ó! Girou, agora vai! Ó, mas notem que ele tá demorando muito mais pra eliminar! Que isso, amigão? Se você morrer, vai ficar feio, hein! Venceu! Vitória! Boa, cara! Boa, rapaz! Isso aí, mano! Mano, olha isso aqui! Tá pegando fogo no fundo do mar! Só nesse jogo mesmo! Cara, será que o Megalodon... Mano, eu não acredito! Esse Megalodon tá do tamanho certo, cara! Ele tá, mano! Será que o Megalodon vai vencer do Gorô gigante? Mano, olha o tamanho do Gorô perto do nosso Megalodon, mano! Que isso, cara! Ele é muito grande! Ó, lembrando que o Gorô é mais forte, cara! Ele tem mais... Ele é mais caro, então ele é mais forte, né? Foi lá! Vamos ver! A boca dele já abraca tudo o Gorô, mano! Mas lembrando que a chance dele perder é grande, porque o Gorô é mais caro! Olha lá, ó! Vocês viram que o especial dele é dar uma linguada maneirona, cheia de espinhos, cara! Olha lá, ó! Ele dá um socão com a língua, cara! Ih, Gorô gigante! Você tá lascado, meu amigo! Vamos ver, mano! Depois dessa, nós vamos para o terrestre, cara! Nós vamos para a terra! Cansei de ficar no fundo do mar! Olha lá, fi! Venceu, mano! Você é bom demais, né, cara? Você é muito bom, cara! Que isso! Galera, ó! Antes de continuar, deixa o like! Vem aqui embaixo, cara! Deixa o like no vídeo! Porque, mano! Se você deixar o like, você vai ajudar muito o canal! Sem likes, o canal do Abut não vai pra frente, cara! Deixa o like aí! Vamos tentar bater mil likes nesse vídeo! E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito! Bora, mano! Bora pra terra! Seguinte! Ele fica bonitão na terra, cara! Ele fica lindo na terra, cara! O que acontece num confronto? Essa cobrona vezes dois contra o nosso Megalodon e ela gigantesca! E eu quero ver o encontro deles, cara! Em câmera lenta, 3, 2, 1! Megalodonte gigantesco mutante contra a cobra gigantesca foi lá! Câmera lenta, olhou bem! E olha! Que isso, mano! As batalhas com a cobra são sempre maneironas, né, cara? Ó! Ele tinha que estar mordendo a cabeça da cobra, mas mordeu no corpo, mas venceu dela, cara! Você é bom demais, meu amigão! Eu não ia fazer isso, mas como será que um Megalodonte reage contra um dragão? O dragãozinho, bem de boa aqui, ó! Como será que ele reage contra um dragão, cara? Antes disso, eu quero ir pro mapa pequeno! Beleza! Pra ficar mais massa! Dragãozinho contra o Megalodonte! Mano, eu não acredito nisso, cara! O Megalodonte é maior que o dragão, mas isso daí é demais também, né? Ó! Lembrando que o dragão tem 400 e o Megalodonte 220! Provavelmente o Megalodonte perde e foi lá! Olha lá! Até chegar, morreu! Olha a boconhão! A boconhão e tá voando junto com o dragão, mano! Se o Megalodonte ganhar uma batalha dessa, eu termino o vídeo, cara! Porque não é possível ele ser tão forte assim, né? Olha isso, cara! Ele vai atrás do dragão! Que isso, mano! Ele não morre, não! Ele tem bastante vida! Tá girando o dragão pra tudo quanto é lado! Ó, o dragão vai pegar espaço, vai virar e vai meter fogo no nosso Megalodonte e eliminar ele, cara! Coitado, né, mano? Ele não tinha chance, não! Mas agora ele vai ter, sabe por quê? Porque ele vai crescer, ele vai crescer, vai crescer mais, né? Não, não vai crescer muito, não, né? Assim, tá bom! E ele vai ganhar um super fogo, né, cara? Ele vai soltar fogo igual o dragão pra ser igual pra igual! Ele vai soltar fogo e plasma e ainda vai ter uma asa pra brigar contra o dragão mesmo! Agora eu quero só ver... Foi lá, câmera lenta! Acaba com o dragão, mano! Acaba com ele, mano! Você não vai perder, né? Você não vai perder, né, cara? Vitória, né? Preço! Que isso, mano! Vamos colocar todos os aquáticos de tamanho normal, né? Esse mapa é pequeno mesmo! Um de cada animal aquático contra um de cada dinossauro, mano! O negócio vai ficar louco, cara! Eu aposto nos aquáticos! Vamos em ordem, cara! Em ordem, em ordem, em ordem! Se bem que tem um dinossauro a mais, então eu não vou colocar o último! Batalha de todos os aquáticos contra todos os dinossauros! Mas foi lá! Caramba, mano! O tubarão já agarrou os dinos aqui! A orca agarrou outro dino! Tá uma batalha louca, cara! Vamos ver! Um dino já morreu! Dois dinossauros vai ganhar! Os aquáticos vão vencer, cara! Caraca, mano! Os aquáticos são muito bons, velho! Os aquáticos acabaram com os dinossauros! Cara, não deram nem chance! Mano, que dó dos dinossauros, velho! Que dó, que dó, que dó! Galera, seguinte, mano! Esse daqui foi o super megalodonte! O novo aquático desse joguinho maneirão! Olha ele dentro da boca dele, velho! Será que dá pra colocar um bicho dentro da boca dele? Calma! Não dá, né? Um salmão? Não dá, velho! Se você gostou deste vídeo maneirão, deixa o like! Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Manda um abraço pra assistirem! Aquele abraço! Valeu e tchau!